Como eu tinha prometido, esse daqui vai ser um vídeo de CODMW, eu decidi juntar alguns clips que eu tinha e fazer um de highlights, eu espero que vocês curtam, ficou bem bacana, e se puder deixar um like no vídeo e se inscreve aí, e tá na intro ainda cara, por que tá na intro ainda? Não sei, não sei, só começa o vídeo, ué. Aaaaaaaii, foi, foi filmes, foi filmes demais! Meu deus, tava no 5v1 fi, nossa! Nossa! Meu deus, cara, ele passou na minha frente e matou o ultimo cara. Que delícia! Não foi colátero, simples assim. Nossa, o maluco desesperado pra matar com um pau ali. Eu gosto de mostrar pros outros também. Sem um pau e sem usar, hein. Olha como ele ligurou. Não. Não, tá bom, eu. Ah. Fica aí. Agora, pra mim, isso. Não é possível que todo dia tenha. Ah, tá ligado, né, véi? Vai, pega! Pega! Embute! 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 Embute com U Embute! Morre! NÃO! NÃO! COSSE! QUE? QUÊ? INFLATION QUE? QUÊ? COSAS E aí Vai 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 Ae mais um Paulo pega uns novos do nada Continua Meu Deus fechou Meu Deus Fechou é 4 armas Meu Deus Caraca Como assim Como assim Vai mais um Nossa vei como não foi vei Não Mano como não foi red vei Pô dei uma flicada na cabeça do maluco Não foi red vei Mirando Foi tudo pistola isso aí Caraca vei Não Não Vai 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vou começar a flankear igual os caras Tentar dar a volta Vai 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 tá todo mundo moscando Ah vai ficar cheio pra caraca Vai 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 O que é isso foi 5 e monte Ah o cara Continua da pra continuar muito Vai 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 Nossa era pra ciclosão 3 vezes Meu Deus Não tem graça se vai de acima de acima de acima Se fosse eu não teria pego nem fervon ia dar hitmark em todo Pô graça Vai hitmark velho Nossa A gente tá me levando no bolso dele Nossa Opa 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 Alguém com voz de marcha na cala, pra variar. Meio de marcha, cara. Você atirou? Olha! Bravo! A tiradeira não faz nem força trigana. Eita! Cago maluco! Eu sou muito bom com ele, mãe. Pela boca, chuva do maricônia. Sim, eu sou da... Acertei. Nossa, acertei. Ah, para, velho. Acertei. Só vi o paninho. Ah, estou com medo agora de sair correndo. Oh! Mandei logo um nockzinho. Tá quieto, eu caí. Aí. Ah, tá. Aí. Vai! Ficar comigo, não, velho. Meu... Olha, cara. Você é louco. Estava concentrado. Peguei o colátero no final. Não sei que milagre foi esse. Ah, que maluco. Não sei que milagre foi esse. Não sei que milagre foi esse. Hum... Não, não. O cara foi deletadíssimo, velho. Zona de conflito perdida. Vamo aí. Vamo aí. Oooooop. 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 O cara tá com esse guarda ali. Esse guarda em um pouco. Jesus. Vai? Jesus. Estunado ainda. Nossa, eu nascero em inferno. Ai, cara de dor, velho. Por que os caras cagam demais? Não, eu não vou. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Epa, caralho. Putz. Vai. Vai. Pode tirar a delineada por cima. Vai. Vai. Você pode ir. Vai. 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 Lá o Fredson. Falei em arroz. Não muito arroz. Não muito arroz. Vai lá vai lá. Oieee o moleque arrebentando. É realmente. Sentiram a pressão? Hahaha.